E aí, caras, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Eu não tô tão bem assim, mano, sabe por quê? É que é o seguinte, cara, eu não consigo acreditar que os caras vieram aqui pra Porto Alegre, no Sul, e fizeram 2x0 no Grêmio. Inacreditável. Mas, enfim, voltando pro tópico, que é o vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui pra falar de um exposed que rolou. Olha só que legal, né? Pessoas expondo outras pessoas na internet. Entretenimento básico da população brasileira. Enfim, nesse caso, a nossa última vítima mais recente desse exposed foi nosso querido Richard de Abelha. Pra vocês que não conhecem o Abelha, eu acho bem difícil, já que ele já foi bem popular uma época aí. Fez vídeo com Orochinho, Michael Kistler, um monte de pessoas aí bem famosas. É um cara bem mainstream, sabe? Assim, hoje em dia no YouTube ele tá meio parado, não tá produzindo tanto conteúdo. Mas teve uma época aí que ele era extremamente popular. Então, pois é. Ele sofreu o exposed de alguns amigos dele e eu tô aqui hoje pra comentar justamente isso. Fato interessante sobre mim e o Abelha, mano. Eu já entrei numa cal com ele uma vez. Que legal, né? Eu adoro ficar falando que já entrei em cal com gente famosa, mano. Não sei porquê. Assim, caras, pra vocês que não estão ligados, esse exposed de fato já tá rolando aí há alguns dias. Primeiro foi um tal de amigo do Abelha lá que fez uma série de vídeos de exposed. Que é um tal de Luiz... Luiz Guimê, acho que é. Aparentemente eles faziam vídeo juntos e pá. E pelo que deu a entender o Abelha roubava algumas ideias do Luiz... do Luiz e alguma coisa assim. Eu sinceramente não vi nenhum vídeo desse Luiz porque, cara, eu fui ver assim... é meio... é meio longo, tá ligado? Eu não tô com tanta paciência pra isso hoje. Eu tô basicamente aqui repetindo o que o professor Dark falou, eu vi o vídeo dele pra me informar melhor sobre a situação. Um grande canal. De qualquer forma, o que aconteceu é que ontem uma amiga do Abelha também fez um vídeo expondo ele. Que o título do vídeo é basicamente... Exposed Canal Abelha. Ele fez pior comigo. Então, pelo título dá a entender que o cara, sei lá, fez algo muito pesado com essa mina aí. Só que, assim, não foi o caso, tá ligado? Não foi o caso porque eu entendi desse vídeo inteiro. Simplesmente não é o caso. Brevemente falando sobre o que essa mina falou nesse vídeo de 14 minutos aqui. Bom, ela e o Abelha eram muito amigos na infância. Fizeram um canal juntos, faziam um canal junto, faziam um videozinho junto e pá. Eram quase que irmãos, sabe? E conforme o Abelha foi crescendo na internet, ele foi mudando, entre aspas, foi ficando famosinho aí. E deixando os amigos de lado. É basicamente essa toda a história dessa treta, entendeu? E assim, caras, eu não sei vocês, mas isso é uma coisa bem normal de acontecer. Não de você ficar famoso e deixar os amigos de lado, mas tipo, sabe? De você ir crescendo e passe, tornando adulto e você ir parando de falar com algumas pessoas, entendeu? Tipo, por mais que uma amizade seja duradoura, por mais que você pensa que você é irmão de alguém e nunca vai abandonar essa pessoa ou ela, nunca vai te abandonar. Você nunca sabe os caminhos da vida, sabe? Tipo, não tem como você prever o dia de amanhã. Isso acontece com amizades, namoros e eu acho que, basicamente, boa parcela da população já experienciou isso em uma certa escala, entendeu? Eu, por exemplo, já passei por um relacionamento que eu achava que a mina nunca ia me largar, mas, pois é, aqui tô eu, largado as traças. E eu aposto que muitos de vocês também já passaram por isso. Então, toda essa treta aí do Abelha, Luiz e essa guria aí, acho que é má o nome dela, é má? Basicamente, gira em torno disso. Ah, ele ficou, ele cresceu na internet, ficou famosinho, fez novos amigos, nos abandonou. Ele não podia fazer isso porque a gente era como irmão ou alguma coisa assim. Tem uma parte muito interessante desse vídeo também, onde ela fala isso aqui, vou deixar o clipe rolar. E, gente, eu não tô falando isso porque eu cobro a divulgação dele. A gente sempre fala um pro outro, quando um decolasse, ia segurar a mão do outro e carregar junto. Tinha o Guimei e o Abelha, mas também teve a fase Guimei e o Marcelo, só o Marcelo e a Bíblia, teve essas fases. E, cara, até que o Guimei eu falava pro Guimei, Guimei, quando um decolar, a gente vai carregar o outro. A Bíblia, quando um decolar, a gente vai carregar o outro. E o Abelha falava o mesmo papo pra mim, falava o mesmo papo pro Guimei. Mas aí, como ele andava muito ocupado pra, sei lá, fazer algum projetinho com nós, eu e o Guimei marcamos gravar um vídeo na minha casa. Então, a gente fez um expose de falso do Abelha, zoando, tá ligado? Na brincadeira, e, tipo, depois a gente ligou pra ele. E depois o Abelha postava lá na comunidade dele, com o link, assim como ele fez com vários canais pequenos naquela época. E a gente esperava que ele fizesse com a gente também. É uma coisa, gente, que não se cobra. É uma coisa que não se pede. É uma coisa que vem do coração, vem da amizade que você tem com a pessoa, entendeu? Eu não tô aqui pra cobrar. Mas, realmente, eu me iludi. Eu não sei se a culpa é minha ou se a culpa é dele. Mas que ele mudou, ele mudou, gente. Ele não é mais a mesma pessoa. Então, eu não sei vocês, mas por essa parte em específico, parece que rola um pouco de... Eu não sei, não é inveja, mas um... Algum sentimento do tipo, ai, ele cresceu, então ele devia ter ajudado nós. Devia ter ajudado nós a decolar também. O que, sinceramente, não sei... Não é obrigação dele, não de fato, tá ligado? Não é porque você cresceu no YouTube que você automaticamente tem que ajudar toda a sua patotinha a crescer. Não é bem assim, afinal, você tem seus méritos, entendeu? Por ter crescido. É a internet, às vezes você cresce e outras pessoas não conseguem. E, sei lá, é uma roleta russa, mano. É muita sorte, entendeu? Eu, sempre que tive uma amizade com o pessoal aqui na internet, eu tentava ajudar, dar uma, sei lá, uma impulsionada na comunidade, alguma coisa assim. Algumas vezes deu certo, algumas vezes deu muito errado, mas... É, acontece, mano, acontece. Você não tem obrigação de fazer isso se você não quiser. Basicamente, isso que eu tô tentando dizer. Enfim, essa parte é muito interessante pelo simples fato de que o Abelha respondeu esse vídeo com comentário. Eu vou ler o comentário do Abelha aqui. A gente nunca foi esse trio que você dá a entender, mas você sabe disso. Cada um tinha seu canal, tanto que você e o Guilherme viralizaram na época antes de mim. Você primeiro, o Guimei depois. Só em 2020 fui crescer e a gente nunca falou em levantar ninguém. Cada um fazia o seu. Então, é meio complicado, tá ligado? Toda essa história, porque a mina fala que tinha uma promessa por trás de quando um crescesse, um viralizasse, ia pegar na mão do outro, ia ajudar, pegar na mão do outro, ia ajudar a crescer também. E o Abelha fala que nunca teve nada disso, que cada um fazia o seu e era por isso. Então, toda essa situação é meio complicado, cara. É meio que a palavra de um contra a palavra de outro e você não sabe em quem você pode acreditar de fato, porque é literalmente só a palavra de um contra o outro. No fim do dia, o que eu penso sobre toda essa treta é que é uma parada muito pessoal deles, tá ligado? É uma parada entre amigos que dava pra você resolver no privado. Tipo, tem coisa até muito pessoal nesse vídeo que a guria postou aqui no começo. Ela fala que tinha um relacionamento com a Abelha e daí a namorada da Abelha ficou com ciúme, teve que se separar, achou nude dela no celular da Abelha. Então, sei lá, mano, eu achei que teve coisa bem pessoal aí que não precisava ser trazido a público no fim do dia, tá ligado? E sobre toda essa história, eu não sei, sabe? Eu tô tentando ser brutalmente honesto com vocês, mas olhando de fora parece muito aquela história de que, ai, ele cresceu e não ajudou os amiguinhos. Por isso a gente tá meio bravo com isso. Eu não sei. Posso estar sendo insensível, posso estar perdendo algo aqui durante... no caminho, porque eu sinceramente não fui muito atrás dessa treta. Mas, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, mano. Então, é. Enfim, se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de ler. E eu não tenho muito mais o que falar por aqui, eu acho que essa é a consideração final. Parece que uma treta que poderia muito bem ser resolvida no pessoal, sem trazer pra internet, mas, de novo, tem que expor, né? Tem que expor, fazer o quê? Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha aí. E é isso, até o próximo vídeo. Vejo vocês por aí. Até mais. Eu fui. Tchau.